Para falar mais sobre assuntos relacionados à agricultura familiar em Alagoas, nossa equipe conversou com o secretário de assalariados rurais da FETAG, Cícero Domingos. O setor sucro-alcoleiro novamente está numa crise por conta da seca, as usinas estão operando abaixo da média da expectativa. E eu vou falar agora com o Cícero Domingos, ele que é secretário de assalariados rurais da FETAG, para a gente conversar como é que está a vida desses trabalhadores rurais, canavieiros, que também vai ser afetada por essa crise, não é isso, Cícero? Na verdade, já está sendo afetado, porque a gente esperaria que essa muagem desse ano fosse uma muagem maior do que a do ano passado. Mas por conta dessa seca, a gente esperaria que crescesse aí pelo menos uns 10, 15, 20%, mas por conta da seca, a cana não desenvolveu ela já depois, já perto de cortar ela. É porque muitas vezes a gente começa a cortar a cana no início, em setembro e outubro, e aquelas canas que ficam por final da muagem, elas continuam ainda crescendo, dependendo do inverno. E esse ano, por conta da seca, eu acredito que não vai aumentar, pelo contrário, eu acredito que vai diminuir a muagem. E já pararam seis usinas, a muagem foi muito curta, período assim de quatro meses, e por conta disso, os trabalhadores só trabalharam no contrato quatro meses. Por conta disso, fica curta a rescisão de contrato desses trabalhadores, eles recebem menos e vai ter mais tempo da ente safra desempregado. Algumas usinas que vão moer ainda, que vão entrar no meio de março. Pararam seis, já as dezesseis que estavam em operação, esse mês de fevereiro, para aí mais umas seis, e por meio de março só fica aí umas três ou quatro moendo. Por conta disso, está acontecendo isso. A gente tem uma esperança que fosse melhor, claro, a gente sempre tem que pensar positivo, né? Mas já era esperado também que acontecesse isso, porque a previsão do tempo aponta que não vai ter tanta chuva, assim como a gente esperava, né, Cícero? É, mas a gente esperaria que agora no meio de dezembro, janeiro, como chama a estrovoada de janeiro, viesse de final de ano para o começo do outro, viesse melhorar. Mas a gente está vendo aí o tempo, como é que está, né? E a gente pede até também os governantes que olhem para isso, para os trabalhadores não terem crise, tanta crise, porque é esse período que fica desempregado, se ele não tiver aí uma política do Estado, do Governo Federal, para que seja uma alternativa para vencer esse período de anti-safra, fica difícil, fica difícil para o trabalhador. Alguns trabalhadores até acabam migrando para outros estados, a gente já viu essa situação muitas vezes, e o que acontece aqui é que também há menos contratação com esse período, não é, Cícero? E agora o número de trabalhadores migrando para outros estados não é tanto que nem era, por conta da mercanização lá, né? E até diminuiu também, em alguns estados diminuiu a safra, e a máquina, a mercanização, tomou o suporte de emprego, né? Aí os trabalhadores ficam nas suas cidades, a gente sabe que o segundo desemprego também, com essa nova lei, também é um, ele tem que trabalhar mais, o primeiro emprego dele tem que passar a ser de 12 meses para poder, ele ter o primeiro seguro desemprego, e muitos também, aqueles que já é acostumado a receber o seguro desemprego, com quatro meses de emprego, não dá a entrada no seguro desemprego. Aí fica juntando uma safra com a outra para dar a entrada no seguro desemprego, e geralmente, mais da metade desses que são demitidos, eles não têm seguro desemprego, porque o seguro desemprego já é uma alternativa para eles ficarem sustentando aí três meses, quatro meses, mas sem o seguro desemprego fica sem nada mesmo. Entendi. Uma coisa também que muda, antes do tudo, é a oscilação do preço, né? Do açúcar, do álcool, tudo isso vai afetando a economia, Cícero, como é que isso afeta também o trabalhador diretamente nessa questão? Olha, o preço, a gente sabemos que o preço do álcool e o açúcar está sendo um preço que não está um preço ruim. O preço da cana também, da tonelada de cana, não está. Agora, só que os empresários reclamam muito, é pela questão da quantidade, né? O preço está bom, mas não tem um produto, né? Quando não tem um produto, também não dá emprego. Porque muitas vezes, quando é maior e mais, aí a moagem fica maior, a moagem fica mais curta, e existe o interesse também das empresas com mais dinheiro e com chuva de fazer plantio, tratos estruturais, essas coisas. Mas do jeito que está o tempo, é desemprega e quando for recontratar, já é quase no final do ano para outra safra. Fica a antissafra com um número de trabalhadores muito pequeno. A gente está avaliando que em torno de 60% ou 70% dos trabalhadores que estão a trabalhar agora na safra 2016 e 2017 estão sendo demitidos, pessoal. Infelizmente, olha pessoal, e esse preço só melhorou por causa da reação no mercado internacional, que valorizou o preço do açúcar e do álcool. E está aí um pouquinho do cenário do setor sucro-alcooleiro aqui em Alagoas, a gente espera então que melhore, que tenha uma boa safra, a próxima safra tenha bons números e ajude esse setor a alavancar novamente.